E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um gameplay comentado E manos, hoje eu tô jogando Warface Esse jogo bizarríssimo, né? Bizarro assim, né? É mais ou menos, é mais ou menos, é da horinha Esse jogo aqui tá free to play agora no PS4 Assim, free to play até um certo ponto porque, manos, esse é um dos jogos mais pay to win que existe na história da humanidade Você tem lá uma meia dúzia de armas que você libera normalmente e o resto você tem que pagar, saca? Por favor, não gastem dinheiro com esse jogo Por que eu tô falando isso pra vocês? Caras, esse é um jogo de 2013, mano Os caras fizeram o port dele pro PS4 E o que acontece? Os caras cobraram um acesso antecipado de mais de 200 reais, véi Num jogo que era free to play Ele foi liberado agora dia 17 pra todo mundo E tipo assim, eles não avisaram isso O lançamento dele tava pra, tipo, 17 de agosto, alguma coisa assim, saca? Quando chegou no dia do lançamento Até eu fui uma dessas pessoas Eu fui lá olhar, mano Aí tava assim, paga, saca? Tipo assim, acesso antecipado Você tinha que pagar pra você jogar antes Um mês antes Mano, duzentos e tantos reais Aí eu falei, mano, não é possível Fui ver alguns vídeos sobre a galera realmente revoltada Porque, cara, que tipo de empresa que toma uma decisão dessa, saca? E não avisa ninguém Completamente foda-se Então assim, caras É um joguinho daorinha? É um joguinho daorinha? Dá pra você jogar, assim, de leves e tal Às vezes jogar com os amigos, né? Ele é bom, realmente, pra quem não tem Não tem dinheiro pra comprar um COD, um Battlefield Mas assim, não gastem dinheiro com esse jogo Eu tô avisando Por favor, não façam isso, cara Não façam isso Eu não tenho uma sniper que presta Eu tenho aquela primeira sniper Que é um cocô Eu vou tentar jogar com ela Pra gente ver se a gente consegue algumas coisas Mas assim, esse mapa é muito ruim, velho Puta merda Eu acho que esse é um dos piores mapos Que eu já joguei na história da minha vida, velho Na moral Tanto no Warface original Eu odiava também, velho Sem ser essa versão de PS4 Mano, ele é muito bosta, cara Puta merda Mas é isso aí Vamos tentar avançar um pouquinho aqui Porque eu tô sem visão de nada, mano Essa... Detalhe Essa arma que eu tô usando aqui Ela é... Ela é paga, saca? Sei lá como que eu liberei ela Eu entrei no jogo e eles me deram um dia Eu posso usar ela durante um dia, velho Mano, quem faz isso, velho? Tem como você gastar o dinheirinho do jogo Pra você, tipo, alugar as armas, mano Você aluga as armas Que tipo de jogo de tiro que tem aluguel de armas, mano Aluguel de armas Vocês não tão ouvindo errado É aluguel de armas Você paga lá não sei quantos dinheirinhos do jogo Aí você aluga as armas por algumas horas Ou por alguns dias, mano Puta que pariu Quem teve essa ideia, velho Mas então É basicamente isso o jogo, cara Não gastem dinheiro com esse jogo Repito Agora sim Agora eu já dei todos os avisos Bora jogar essa bagaça Esse mapinha aqui já é menos bosta, velho Aquele lá na moral Nossa senhora Que mapa bosta Ó, já tem uns trouxa aqui Mas é engraçado Porque os mapas Esse jogo é sempre assim É um time de cada lado Dando um tiro pro outro lado, saca? Eu queria uma sniperzinha que presta, viu, velho Porque aquela lá que eu tenho Nossa senhora Não dá pra fazer porra nenhuma Todo mundo tá usando essa mesma skin Que é a skin que eles deram de graça Pra quem tem PS Plus Tem umas sniperzinhas que matam com uma bala aqui Só que você tem que comprar Tem que ter level também Puta merda Tão matando os caras aqui Olha só que esse cara trapaceiro, viado Subindo na cerca Ai, meu Deus, cara Como esse jogo é estranho Fala, vagabundo Vai ter É, eu sabia que ia ter uns Fela da puta aqui nessa cerquinha Opa, opa Ai Olha que safado Esse cara tem uma sniper que presta, mano Toma, seu merdinha Olha o outro safado lá Ai Sai Sai, 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 sai Nossa Toma, viado Eu não tô com a vida cheia Eu não sei voltar Nossa Redão 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 não tem conversa, não Puta merda Tá morrendo um monte de maids aqui Eu não sei quem que tá matando Aí, ó Não, não, não Não, não Não, não, não Nossa, véi E aí, eu E aí, eu Mano Por que que ele tá atirando a mira, véi Puta merda Vai, vamos fechar o spawn dos caras Bora, time Não Quando eu liberar uma sniper que presta nesse jogo Vou fazer outro vídeo jogando com ela Dando uns quickscope Se é que dá pra dar quickscope aqui, né Mas eu acho que dá Ai, olha isso, mano Do nada o cara solta a mira, véi Que viagem é essa, véi Cara É muito bizarro O lance dele soltar a mira, véi Eu não sei explicar o que que acontece Ó, dei hit um monte de cara aqui Não morreu porque eu não quis Agora morreu Caralho, tio Ou Ou Faz isso aí não, véi O bagulho é metralhar mimo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não A bicicleta não vara, véi A bicicleta não vara, véi Oi Oi Eu aceitei quatro tiros nesse cara, mano Cara, essa partida demora muito, mano Na moral Na lateralzinha aqui Vai ter um cara aqui, com certeza Vamos ver se eu consigo acertar uma granada nele E aí, seu comédia Tá até que bonitinho os gráficos, véi Não tá feio, não Vou falar um trem aqui Que vocês, por favor, não me dê um tiro Mas se brincar, tá melhor que do blackout, mano Sem zoeira Mano, o que mais me irrita é esse negócio da Mano Mano, a mira é muito bugada, véi E aí, seu fodidão Nossa senhora E aí Mano Mano, na moral, essa mira, véi Puta merda A mira sai do nada, véi Você tá de boas mirando no lugar Ela simplesmente sai, ela fala não Não, não, não Ih Vem, viado Aqui nós campera mesmo Não E aí Não, 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 não Por favor Isso Mais alguém ali Olha isso, mano Para de tirar a mira, carai Do nada Do nada Mano Mano do céu Mano Do nada A mira sai Alguém me explica como eu fui o que mais matei na partida, mano What the fuck Acabei de liberar um sniper aqui E ganhei, na verdade Eu posso usar ela por uma semana Já é uma coisa, né A WA2000 Sniper bizarríssima Vocês conhecem ela do COD aí, né Beleza Levamos um trouxa ali Se... Puro obsequio Quer falecer? Mano, esse mapa eu não conheço, véi Olha os malucos tretando aqui Nossa, tá lagado Meu Deus, tá muito lagado Meu amigo Hitmark Não é possível Não é possível Eu não vou conseguir jogar de sniper aqui Tá que esse sniper é meio bosta, né Mas... É Não vai dar não, hein Bora pegar um assalto aqui, viado Meu Deus Beleza Nossa senhora Triple kill mesmo Na lata Ops Não Ah não, véi Não é possível que toda vez que eu spawnar nesse lugar Vai ter um cara nas minhas costas Ó, vamos levar um cagão aqui Toma, vagabundo Esse cara tem uma sniper boa, véi Será que vai spawnar um maluco aqui? Toma, seus vagabundizinhos Nossa, mira tá boa, hein Nossa, tá lagado não, hein Os caras devem ter umas arminhas pay to win aqui, mano Bota fé Fala, trouxa Nossa, eu tô muito morto aqui no meio da ponte, véi Vou ficar de leves aqui na camperagem Nossa Mano, não, não, não Pula da ponte não, viado O cara se matou na alta Meu Deus, cara Eu tô muito perdido nesse mapa, véi Na moral Eu tô muito perdido nesse jogo, véi É muito bizarro Olha, olha os caras spawnando atrás de mim, véi Caralho, tio Como assim? E a gente reclama do spawn do COD, véi As ideias Vai, viado Spawnei no seu lado Ó, o outro spawnou ali também É guerra de spawn esse aqui, véi Acabou Fiquei em nono lugar Gente, é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Se você quer mais Warface Deixa o like e comenta aí pra mim E é nóis, mano Valeu Falou E fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau